Pense o Mitchell apresenta O Assustador Lá, 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 fazer pipoca, fazer pipoca, aqui, vai ficar deliciosa Hã? O que é isso? Alô? Hum? Me? Hum? 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 Alô? Hã? Hã? Eu paguei aluguel semana passada Então, a última hora da semana passada é barato, né? Tá tão barato Ok, ok, na próxima vez eu te pagou 30 reais Hã? Ok, ok, ok Ai, você me pagou 40, tá? Certo, 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 obrigado por negociar com você Até a próxima Hã? 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 Ah, deve ser só algum agiota Ah, deve ser só algum agiota Ah, ah, ah 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 Me põe no chão Ah Ah Pronto Ah 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 Vô Ah Ah Ah, 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 ah... Ah, ah... Você não pode vir para seu vagabólico na boca. Ah? Ah! 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 Carta! Não! 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 Você precisa usar a faca! A faca, não esse esfregador de banho! É a faca que você precisa usar! Assim, 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 assim! Ah! Vai! Entendeu? Entendi! Assim Não, não é assim, é assim É assim E aí, o que você vai fazer da próxima vez? Estou muito ansiosa pra cena que eu vou fazer É, pois é, né? Vai ser muito legal Ai, esse meu camarim de porcaria Eu tenho que entrar nele